Para tirar meu Brasil dessa paderna Para tirar meu Brasil dessa paderna Só quando o morcego doa sangue E o saci cruzar as pernas Toda a nossa esperança é somente lembrança do passado A alta cúpula vive contagiada Pelo micróbio da convulsão O povo nunca tem razão E estando bom ou ruim o clima Somente quem está por cima É a tautividade externa E o malandro que faz aquele emprego Que leva os 20% dela E para tirar Para tirar meu Brasil dessa paderna Para tirar meu Brasil dessa paderna Só quando o morcego doa sangue E o saci cruzar as pernas Só quando o morcego doa sangue E o saci cruzar as pernas Já não há alegria de noite e de dia A tristeza não para A vida custando os olhos da cara E não temos dinheiro pra comprar Quem governa o país é muito feliz Não se preocupa Tem tudo de graça Tem tudo de graça no esquenta cuca E o custo de vida só sabe aumentar Para tirar meu Brasil dessa paderna O que é que quer? Para tirar meu Brasil dessa paderna Só quando o morcego doa sangue E o saci cruzar as pernas Só quando o morcego doa sangue E o saci cruzar as pernas Antigamente governava um decente sem sacrilégio Hoje são indecente cheio de privilégio É só caô, caô para cima do povo Promessa de um Brasil mais novo E uma política moderna Mas só quando o morcego doa sangue E o saci cruzar as pernas Só quando o morcego doa sangue E o saci cruzar as pernas E para tirar Para tirar meu Brasil dessa paderna E aí meu pai Como meteu a tarjeta E o saci cruzar as pernas Só quando o morcego doa sangue Mas se não der fé E o saci cruzar as pernas Só quando o morcego doa sangue Tem que ir no banco de sangue da casa do Drácula Contrar um pai de safado Para quem, com o morcego do saci pernas O meu pai do saci pernas Eu sei que é que ele poder cruzar as pernas E o saci cruzar as pernas E o saci cruzar as pernas O homem já meteu a caneta E o saci cruzar as pernas E para tirar Obrigado.